Olá, acadêmicos! Vamos então para o capítulo 3, o último capítulo do nosso e-book, dessa estrutura da disciplina de licitação. Vamos agora falar sobre a modalidade pregão. É uma modalidade pregão, como já falei para vocês, ela não está prevista na 8666, a original de 1993, sendo acrescentada nas possibilidades, nas modalidades de aquisição em 2000, sendo efetivamente abraçada pela legislação brasileira em 2002, pela lei 10.520, e depois, lá em 2005, pelo decreto 5.450, a modalidade de pregão eletrônico também passou a ser possível. Então, lá em 2002, era pregão presencial, apenas, e em 2005, abriu-se a possibilidade de realizar pregão eletrônico. Basicamente, as regras do processo solicitatório são as mesmas. Preciso atender todos os princípios constitucionais relativos às aquisições públicas, preciso atender a questão de habilitação jurídica, da empresa estar adimplente com todos os tributos, tanto na esfera estadual, federal, municipal ou distrital, se for do Distrito Federal. Preciso verificar se a empresa é apta a vender aquele item que nós estamos comprando. Quer dizer, permanece basicamente tudo idêntico às outras modalidades. O que muda? Mudou a forma com que nós processamos a licitação. Vamos entender como é que era a anterior. A anterior, eu abro um edital, as anteriores, desculpe, convite, tomada de preço e concorrência. Eu dou o valor máximo para a aquisição daqueles bens e os licitantes apresentam uma proposta. Vou analisar a proposta e, imaginando que todas elas estejam aptas, habilitadas a participar do processo, e o meu processo seja tipo menor preço, aquela que apresentou o menor preço será a ganhadora do certame. Na modalidade de pregão, a ideia é a mesma. Porém, eu abro a possibilidade dos licitantes reduzirem ainda mais o seu valor. Então, eles apresentam uma proposta inicial e podem fazer lances para reduzir o valor da sua proposta. Alguns autores chamam isso de leilão holandês, ou seja, leilão ao avesso. Então, não é quem oferece mais que ganha, como é o caso do leilão, e sim quem dá o menor valor para aquele item que é o vencedor. Nós vamos ver que existem algumas regras em relação a quem pode realizar esse processo de dar lances por valor menor. Nós temos a questão de que a proposta inicial não pode ser maior do que 10% da menor das propostas apresentadas, e alguns aspectos pontuais que nós vamos ver em materiais adicionais. O que é extremamente interessante é que nós temos um processo mais rápido, mais stelere, e um processo que tende a fazer com que a administração pública consiga adquirir por um menor valor. Vamos lembrar como é que funciona nos outros. As empresas entregam a proposta ao menor preço, partindo do pressuposto que está tudo legal, ganha. Aqui, eu posso ter a segunda empresa que apresentou a menor proposta, reduzindo ainda mais o valor da que apresentou a menor proposta, fazendo com que a aquisição seja melhor para a administração pública. Esse processo de pregão é um dos mais utilizados pelas empresas hoje em dia, inclusive pela velocidade com que isso pode ser feito, principalmente quando nós falamos do pregão eletrônico, onde todo esse procedimento não é mais documental e presencial e passa a ser no sistema. Essa possibilidade de utilizar o sistema tem auxiliado consideravelmente as empresas a realizar seus processos de licitação, inclusive as administrações públicas de pequenos municípios, de municípios que às vezes não tinham fornecedores que fossem para lá presencialmente apresentar a sua proposta, levar o seu envelope para um convite, para uma tomada de preço, para uma concorrência e agora o podem fazer dentro do pregão eletrônico. Mas e aí, eu posso comprar o que eu quiser num pregão, numa modalidade de pregão eletrônico presencial? Não, não posso. Eu só posso comprar aqueles itens que são considerados bens comuns. O que seriam bens comuns? Aqueles aos quais eu consigo apresentar as especificações de forma clara, de forma que todos os participantes consigam entender o que é e aquelas especificações são de uso comum. Ou seja, eu posso fazer uma licitação na modalidade pregão para aquisição de material de expediente, de material de higiene, de limpeza. Esses itens são itens comuns. Posso fazer para veículos? Sim, porque são itens comuns, são itens que eu consigo claramente definir o que eu quero, quais são os aspectos que estão descritos naquele procedimento. Já não posso fazer, por exemplo, para a grande maioria das obras de engenharia, que necessitam de aspectos pontuais, aspectos especiais. Não posso fazer, por exemplo, para atividades artístico-culturais. Mas, aqueles que demandam conhecimento, que demandam uma análise da técnica a ser adotada pelos licitantes. Então, esses itens continuarão sendo enquadrados naqueles tipos, naquelas modalidades vistas anteriormente. Então, tudo aquilo que eu posso enquadrar como item comum, como descrição comum, eu posso realizar mediante uma modalidade de pregão presencial ou eletrônico. Uma outra alteração também na estrutura da modalidade pregão para as outras modalidades de licitação é que, na modalidade pregão, eu não tenho uma comissão de licitação compostas por, no mínimo, três pessoas, como nós temos nas anteriores. Aqui eu tenho um pregoeiro, que ele deverá conhecer a sistemática, tanto de licitação, quanto da modalidade específica do pregão, como do sistema onde se realiza a modalidade pregão eletrônico, e uma comissão de apoio para auxiliar na verificação documental e nos procedimentos acessórios. Então, não tenho mais uma comissão obrigatória de licitação, mas tenho a necessidade da nomeação de um pregoeiro, que será responsável por gerenciar todo o processo durante o qual os licitantes apresentam as suas propostas depois da inicial, do início da modalidade, ou início do pregão. Após essa verificação de quem for o licitante que apresentar a menor proposta dentro de um leilão, são analisados aí a questão documental. Inverte-se a ordem do convite de tomar de presa e concorrência, onde se primeiro analisa quem está habilitado a participar e depois verifica as propostas. Aqui primeiro são as propostas e depois se está devidamente habilitado. Em estando tudo habilitado, em estando tudo correto, tanto para a modalidade pregão, eletrônico ou presencial, como para carta convite, tomada de preço e concorrência, nós devemos repassar essa informação para que seja homologada e abjudicada pelo responsável pelo órgão. A partir desse momento, existe um vencedor da licitação, existe alguém apto a entregar o bem, produto, serviço ou a prestação de construção de uma obra de engenharia para a administração pública. Elabora-se aí o contrato administrativo que eu falei lá na inicial, na apresentação da disciplina, que é visto bastante em direito administrativo. Assim, nós fechamos o círculo entre a aquisição, a necessidade do órgão público de adquirir um produto, os procedimentos administrativos, que são os procedimentos licitatórios de convite, tomada de preço, concorrência, pregão presencial e pregão eletrônico, e as possibilidades de aquisição sem uma modalidade de licitação, que são a dispensa e a inexigibilidade, aí eu faço a aquisição em uma dessas modalidades e realizo o contrato administrativo de entrega desses bens. Lembrando uma coisa extremamente importante, nenhum processo licitatório deve ser iniciado, ou seja, deve ter a sua publicidade, se não houver uma declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, ou seja, o índice público tem que ter recurso orçamentário para realizar isso daí, no seu orçamento tem que ter recurso, e ele tem que ter capacidade financeira, ou seja, dinheiro em caixa, ou possibilidade de entrar dinheiro em caixa para o pagamento das parcelas ou o pagamento total da aquisição. Esse seria o nosso aspecto global da disciplina. Vamos conversar bastante com os materiais adicionais que eu vou postar para vocês. Espero que vocês consigam, com esses materiais, entender um pouquinho do processo licitatório, auxiliando vocês na vida profissional, se vocês forem trabalhar em um órgão público, e na vida como cidadão, para poder questionar as licitações realizadas pelos entes públicos que vocês conhecem. Bom estudo a todos e até mais.